E como é que surgiu o lance de vocês criarem esse produto do virtual, que você falou para mulheres e tudo mais, como é que surgiu? Porque assim, qual é o maior problema que eu vejo? Muita mulher compra mentoria e não tira dúvida. Por quê? O que a gente percebe, como era o caso dela, assim, de comprar mentoria e o cara falar gracinha, como ela tinha outras mentorias anteriores, que os caras falavam merda para as mulheres. Então, a gente chegou assim, pô, então uma vez a mulher comprar ou o cara tem ciúme e a mulher não pergunta e acabou que ela comprou e não tirou dúvida. O cara tem ciúme, você diz, o marizão. Da mulher, tipo assim, a mulher vem tirar dúvida comigo, me chamar no privado. A gente falou, então para ficar uma parada assim que para a mulher seja mais saudável e ela passa a entender que a mulher também possa ser independente, que ela possa gerar renda extra, que ela possa agregar dentro de casa, ou ajudar o cara a estudar, crescer juntos os dois, vamos fazer um lance para a mulher. Você faz só para a mulher e eu faço a mentoria para o homem. Que aí, tipo assim, a mulher tem dúvida, vai chamar ela, não tem problema. Mas a mulher vai me mandar mensagem, fica assim, pô, será que a mulher vai brigar? Tipo, ela não liga para superar, até porque ela que responde, né? Aí falamos, pô, então vamos chegar nisso de chegar. A gente vê hoje, e eu vejo sobre os relatos dos alunos, que as mulheres não aceitam, as mulheres são contra, porque a mulher acha que aquilo dali vai perder, que é jogo de azar, aquelas coisas que vêm. E o lance é dela mostrar para a mulher que é possível também. Mas ela opera no virtual, sim. Mas no projeto lá, mostra a operação ela fazendo também certinho ou não? Não, hoje assim, quando tem as lives de operação, eu só compartilho a minha tela. Ela opera na banca, mas ela tem mais a live do seu. Mas eu digo, nessa, nesse produto. Na, na mentoria, isso, aí é ela. Aí ela opera, mostra. Ela replica, tudo que eu ensino, ela replica. É igualzinho, não tem perda de conteúdo. É replicado total, 100% por ela. Mas aí, Carol, você também viu essa necessidade do mercado em busca? Porque assim, a gente está falando de algo totalmente novo. Não tem, nem a gente está falando aqui antes de começar a gravação. No futebol existem algumas mulheres referências, né? Mas no futebol normal, né? Mas no futebol virtual não existe. Não tem uma mulher que fala assim, ah, bom, eu não conheço, né? Sim, sim. Então, posso estar falando besteira. Mas, falando assim, voltado para o virtual. Você também teve essa percepção e falou, pô, vou tentar ajudar a galera também? Sim. E eu comecei a ver essa necessidade, porque o Dudu abre muita live, meio-dia, horários aleatórios, assim, gratuito para a galera. E o pessoal abre muita câmera. Quando o pessoal abre a câmera, eu via os caras dentro do carro, dentro da garagem, no carro. Às vezes, num cantinho escondido. Ah, é, os caras escondidos. Escondido. Minha mulher briga. Aí, mas por quê? Por que você está aí escondido? Por que você não está, tipo, horário de almoço? Por que você não está almoçando com a tua esposa? Até assistindo a live, mas almoçando com a sua esposa. Minha mulher briga. A minha mulher não gosta do futebol virtual. A minha mulher... Eu não posso assistir uma live tua, nove horas da noite, porque a minha mulher fica chateada comigo. Então, eu vou ter briga em casa. Então, o que eu comecei a perceber? A gente... O nosso tempo mais junto é quando a gente está trabalhando. Porque eu gosto do futebol virtual. Eu consegui me identificar, me encontrar. E a gente percebe que as próprias alunas do Dudu... Mulher é muito mais cautelosa. É. É muito mais paciente. Ela é paciente para aprender. Ela tem o cuidado com a banca. Ela tem esse cuidado. Então, o que a gente entendeu? Que se aquele cara que está lá, escondidinho, se a mulher dele talvez pegasse esse amor pelo futebol virtual também, não esse preconceito que existe, que é para homem. Não, o futebol é para homem. É para perder dinheiro. É jogo de azar. Não. Tem estudo. Exige cuidado. Exige atenção. Então, às vezes, se ela desse a chance de conhecer isso, talvez o marido dela não estaria lá escondido. Talvez, quando ele tomasse o Red, ele não ia ter esse medo de contar para ela. Quando ele ganhasse, ele podia comemorar junto. Então, a gente sentiu essa necessidade dentro dessas lives, que a gente começou a ver o pessoal escondido da esposa, da namorada, para poder assistir. E o futebol virtual é uma coisa que, assim, é realidade. Ele traz realização de sonhos, tudo dentro de cautela, dentro de estudo e tal. E aí, a pessoa não conhece. Então, não conhece, vai julgar mesmo, vai... Travar. A pessoa que não tem sucesso, ela vai te julgar. Por exemplo, e a Carol, assim, me ajuda muito no seguinte. Ontem, eu fiz a live de operação, né? Aí, eu acertei um zero a zero com ódio de nove. E eu nem vi o sprint, porque a galera manda e ela que compartilha no free e tal. Aí, batemos a meta lá e tal. Aí, eu falei assim, ó, para quem tiver gordura aí e tal, vamos pegar mais uma entrada aqui nessa linha de cima e eu vou ajudando vocês com placares. Porque com o placar com ódio maior, dá para poder fazer uma gordura boa. Aí, eu fui fazer assim, ó, ela tem que pagar um dois a um, né? Ela tem que pagar um dois a um, vamos jogar em ambas? Porque ela pode trolar aí e pagar um a um. Então, a gente joga ambas como nossa entrada principal. O que é o trolar? É tipo, pagar tipo um a um. Paga só ambas e não paga o over. Ah, entendi. É tipo, fazer para vocês perderem, né? É, que aí eu descesse só o ambas, se eu jogasse o over, ele batesse um a um e não ganhava. Entendi. Aí, eu falei assim, então vamos em ambas, por ser mais seguro que ela tem que pagar ambas e over porque ela tem que pagar o dois a um. Então, a gente joga o ambas no sinal e bota a moeda no dois a um. Aí, a odd era dez do dois a um. O cara botou cem prata na moeda. Sem conto. Voltou mil. Aí, olha lá, moa, acaba a live. Se o cara não está entendendo, que já bateu meta, ele colocou cem reais num placar, pode parar, porque se tomar um rédea, esse cara vai falar que quebrou, que a live não presta. Então, existe esse cuidado, né? Nosso, até com a banca dos outros também, né? Eu estou com, desde que eu voltei, foi quatro lives, né, Vidiane? Foi. Quatro lives, graças a Deus. Todas elas têm vindo bem. Eu acerto muito o placar, então acaba que o placar ajuda muito os outros, né? E para quem acompanha aí no free, né? Os resultados. Amanhã mesmo, no sábado, por exemplo, eu vou fazer agora três lives por semana. Então, assim, essa semana eu vou fazer amanhã, sábado e domingo, né? Aí na segunda. Por quê? Na terça eu dou aula, aí quarta eu faço live, quinta eu dou aula, sexta eu faço live. Hoje eu ia fazer a live, mas como eu vim para cá, aí eu vou fazer sábado e domingo. E as lives são o quê? À noite, né? Durante a semana eu faço às 20 horas e final de semana às 21. Eu faço de uma a duas horas de live. Com a galera, eu tiro as dúvidas básicas, não coisa de mentoria e opero, né? Então, assim, e ali é ao vivo. Então, quem fala que a Beth manipula, que a Beth não sei o quê, todas as lives eu acertei no mínimo dois, três placares. E sempre fechou positivo? Sim, dessa leva aí ao vivo, fechei positivo. E sempre três entradas você faz? Não, eu busco média de 4%. Aí passa, né? Tipo, passa ali. Aí depois eu vou e falo, ó, pô, vamos pegar agora a linha de cima e vamos jogar placar. Que aí, querendo ou não, com o placar, o cara bota um real, volta 30 e pouco, bota um real, volta 29, volta... Aí vai indo o cara fazer uma gordura com o placar. Aí eu faço isso com eles. Só que a galera que já está na quarta, vê que eu estou acertando muito o placar, está pesando a mão no placar. Aí qual o meu medo? Isso daí que eu trabalho muito com eles sobre isso e brigo até. Se eu não acertar? Tem que ter cautela. O Red, ele existe, faz parte. Às vezes no futebol real, você olha lá, tipo, sei lá, o Real Madrid com a odd 1 em 28, tem que pagar. Aí tu entra, faz uma múltipla para poder dar uma oddzinha melhor, o Real empata. Com a odd 1 em 28, pode acontecer. Só que as pessoas têm que entender isso, né, mano? Que é médio e longo prazo, bateu meta, para. A moeda, ela é para vir uma gordurinha, para ajudar eu não conto em porcentagem de meta. O 3,5 que eu acerto muito, eu não conto. O 0 a 0 ontem, peguei com a odd 9. Eu falei, ó, tem que pagar 0 a 0, mas joga under 1,5. A odd estava 3, não, 2,87 do under 1,5. Pagou 0 a 0, todo mundo pegou 0 a 0. Eu não conto. Então acaba que eles fazem mais da porcentagem do que eu conto. Mas você não conta porque é opção sua? Cara, porque assim, não é obrigatório jogar placar. Aí, por exemplo, você entra com o Real, ela entra com 5. Como é que eu vou contar a porcentagem? Mas aí conta o que você faz na sua banca. Mas moeda, aí tem gente que não gosta, que joga básico. Eu não conto. Mas aí se ganha, eles gostam, né? É, mas assim, é o que eu estou te falando. Eu, Dudu, não estou preocupado com isso. A minha preocupação sempre foi pessoas. Está sendo lucrativo? Está bom? É o que eu vou me importar. Eu não vou me importar com os caras que estão aqui no chat falando que não funciona. Eu vou me importar com quem funciona e está comigo até hoje. Eu tenho um mentorado que tem 20 mentorias minhas, que é desde a primeira. 20. Se não funcionasse, esse cara não estava aqui. O Heron, que está aqui até na mentoria, ele veio aqui na primeira vez que eu vim. Ele veio me conhecer pessoalmente, porque ele mora aqui em São Paulo. Ele tem, se eu não me engano, o Heron comprou a individual. O Heron deve ter umas 16 mentorias minhas, mano. Fazer um álbum para ele já, né? Como é que não funciona? Já imaginou participar do primeiro game show de apostas esportivas do Brasil? Estamos falando da A Grande Aposta. Onde o selecionado vai vir para São Paulo com tudo pago, translado, hospedagem e alimentação. E ainda vai poder ganhar 30 mil reais em dinheiro. É muita coisa. Para participar é muito fácil. Você precisa apenas se cadastrar por esse link que vai ficar na descrição, depositar um valor mínimo de 100 reais e fazer uma aposta mínima de 50 reais. Essa aposta pode ser green ou pode ser red, não tem problema. Fazendo isso, você já está apto para ser selecionado a estar aqui comigo, frente a frente, e participar da A Grande Aposta. Já imaginou você receber 30 mil reais em dinheiro? Me conta aqui o que você faria com 30 mil reais. Muita coisa, não é verdade? Você poderia abrir um negócio, você poderia fazer uma viagem, você poderia fazer muita coisa com 30 mil reais. Imagina só 30 mil reais agora no seu bolso. Você pode sim realizar esse sonho, realizar sim essa oportunidade, que é muito simples, como eu disse. Você fazendo todos esses requisitos, você já está apto para participar do maior game show de apostas esportivas do Brasil. Eu, juntamente com a minha parceiraça, apostaganha.bet, vou nos disponibilizar para você a oportunidade de transformar a sua vida. Então vem com a gente nessa aventura, e eu tenho certeza que você sendo selecionado, eu vou fazer de tudo para que você consiga alcançar o tão sonhado prêmio de 30 mil reais.